Agora o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, de acordo com o nosso cotidiano, nós passamos a utilizar os números inteiros na medição e representação dos números negativos. Medição de temperatura, algumas equações matemáticas, e até em saldos e débitos na nossa conta bancária. A representação ou simbologia desse conjunto é a letra Z. Então quando aparecer a letra Z, nós estamos falando dos números inteiros. Quem são esses números? Ou quais são eles? Ele sempre vai iniciar no infinito negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, e vai para o infinito positivo. Então aqui tem o número nulo, que divide esse grupo de números positivos e números negativos. Não esqueçam que o zero não tem sinal, ele não é positivo e nem negativo, ele é neutro. Vamos colocar aqui algumas situações de subconjuntos desse conjunto de números inteiros. O primeiro deles é o conjunto dos números inteiros não nulos. Da mesma maneira como nós vimos lá nos naturais, se você pegar o conjunto dos inteiros e colocar aqui em cima o asterisco, você está excluindo o zero aqui do conjunto. Pode ver que é o mesmo conjunto, só que não tem o zero, não está o zero aqui. Isso significa que esse conjunto dos inteiros não nulos, ele é um subconjunto dos números inteiros, ou seja, ele está contido no conjunto dos números inteiros. Vamos ver agora outros subconjuntos do conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros não negativos. Esse z aqui, e bem aqui nessa parte direita, aqui embaixo é colocado o sinal positivo. Quais são os elementos? 0, 1, 2, 3, 4, e é o infinito. Por que ele não é chamado de conjunto dos números inteiros positivos? Por que precisa dizer que são não negativos? É devido à presença do zero. Não esqueçam que o zero não tem sinal. Se eu colocasse aqui que era conjunto dos números inteiros positivos, eu estou dizendo que o zero é positivo, mas ele não tem sinal, então por isso que é chamado de não negativo. Se vocês observarem aqui, esse conjunto é o mesmo conjunto dos naturais que nós vimos lá no início. Dessa forma, nós chegamos à conclusão que o conjunto dos números inteiros não negativo está contido no conjunto dos inteiros. Ele é um subconjunto dos inteiros. O outro subconjunto é chamado de conjunto dos números inteiros não positivos. E aí nós vamos colocar aqui embaixo o sinal negativo. Ele vem aqui do infinito negativo. Os sinais negativos são menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e termina no zero. O fato dele ser chamado não positivo justamente é por conta da presença do zero. Esse conjunto aqui, que é o conjunto dos números inteiros não positivos, está contido no conjunto dos inteiros. Então ele é um subconjunto também do conjunto dos números inteiros. O outro é o conjunto dos números inteiros positivos. Vamos colocar assim, o Z, aqui em cima o asterisco, e aqui embaixo o sinal positivo. Por quê? Porque agora, preste atenção, que não tem mais o zero. Então por isso que aqui aparece o asterisco. E aqui é positivo, então só tem números positivos. Conjunto dos números inteiros positivos. Esse conjunto, ele pode também ser chamado de naturais não nulos. O mesmo conjunto que nós vimos lá anteriormente. E nós chegamos à conclusão que o conjunto dos números inteiros positivos está contido no conjunto dos números inteiros não negativos, que é esse bem aqui. Pode observar que esse conjunto está aqui dentro. Ele é subconjunto desse. Que, por sua vez, está contido nos inteiros, que é aquele conjunto principal. Então um é subconjunto do outro. O outro conjunto é o conjunto dos números inteiros negativos. Nós vamos utilizar uma simbologia parecida com essa, só que vai ficar aqui Z, o menos aqui embaixo, e o asterisco aqui em cima, que exclui o zero. Infinito negativo e os valores menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Finaliza bem aqui. Podemos dizer então que esse conjunto dos números inteiros negativos está contido no conjunto dos números inteiros não positivos, que é esse bem aqui. Esse conjunto de baixo está dentro desse. E esse, por sua vez, está contido no conjunto dos números inteiros, que é o conjunto maior. TV E COMO CAN E A